Fala galera e no Grêmio, neste conteúdo eu quero falar sobre a forte concorrência pelo lateral esquerdo Alexandro e também Everton Galdino. Esse jogador pode deixar o tricolor nas próximas horas até porque está sendo negociado com o futebol japonês. Também vamos falar sobre o time para o jogo contra o Corinthians nesta quinta-feira na Neoquímica Arena. Aliás, Renato testou uma formação diferente nos treinamentos aqui em Porto Alegre. Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui e se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, o fato é que sobre Alexandro, lateral esquerdo, que está livre no mercado, não renovou seu contrato com a Juventus, Existe uma forte concorrência em relação a esse atleta, de clubes europeus e também brasileiros. Eu próprio questionei o presidente Alberto Guerra após a apresentação do Alexander Aravena no CT Luiz Carvalho E o presidente disse que é uma negociação difícil. E depois eu fui apurar sobre os motivos que fizeram o presidente fazer essa declaração. O primeiro deles é o alto salário. O Alexandro não abre mão de receber algo aproximado do que tem recebido no futebol europeu. E é claro que nesse fator o Grêmio não tem como competir. E a outra situação é o fato de que ele quer Europa. Ele quer seguir no futebol europeu até o Porto ter uma negociação avançada. Se ele não fechar com nenhum clube no futebol europeu, ele abre o leque para o futebol brasileiro. E o São Paulo hoje tem uma certa prioridade em relação a este jogador que é um dos principais laterais esquerdos do futebol brasileiro. Fez carreira e seria um extraordinário reforço para o Grêmio. Mas tem esses fatores que complicam uma investida em relação a este jogador. Já sobre Everton Galdino, a informação que chega é de que ele pode se transferir para o futebol japonês por uma proposta de 1 milhão e meio de dólares. O que dá na cotação atual cerca de 8 milhões e meio de reais. O Galdino perdeu espaço com as novas contratações que chegaram. O Monsalve, o Aravena, o Arezzo e também o Martin Brightwhite. Então agora o Grêmio precisa também liberar alguns jogadores para aliviar sua folha de pagamento. E o Galdino, que foi contratado praticamente a custo zero da Tombense, pode gerar um lucro aí de 9 milhões de reais. Seria uma grande venda o atleta que pode se despedir do tricolor nas próximas horas. Dentro de campo, Campeonato Brasileiro. Jogo importante contra o Corinthians nesta quinta-feira, 8 horas da noite, na Neoquímica Arena. E o técnico Renato Portaluppi, e é uma informação dos colegas da Rádio Imortal, principalmente do Cristiano Oliveira, é de que Renato trabalhou uma formação com três zagueiros em Porto Alegre antes da viagem para São Paulo. Resta saber se foi um teste circunstancial ou se de fato ele está pensando em uma mudança tática para o jogo diante do Corinthians. O que eu particularmente não acredito. Se de fato a gente tiver essa mudança tática, seriam Gemerson, Kahneman e também o Rodrigo Eli, os defensores. Mas eu estou projetando um time do Grêmio da seguinte forma, com Marquezine, João Pedro na lateral direita, a zaga de Rodrigo Eli e Gemerson fazendo sua estreia, com Reinaldo na lateral esquerda. Meio de campo de Vilha Sante, Dodi e Edenilson, na frente Pavon, Cristaldo e também Soteudo. É desta forma que se encaminha a escalação gremista para esse jogo importante. O Grêmio, que se vencer, ele tem grandes chances de já sair nesta rodada da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E aí começa a embalar, domingo tem jogo contra o Vasco, lá na Arena Condá em Chapecota, certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.